Fátima, minha cidade Meu lugar Sou filho dessa terra É o meu habitar Sou filho dessa terra É o meu habitar Eu trago nas veias O sonho de menina Eu escrevo os meus versos O sofrimento de um nordestino Eu trago nas veias Um sonho de menino Eu escrevo os meus versos O sofrimento de um nordestino Sou conhecido A roça é o meu lugar Em um banco de escola Nunca pude sentar Sou conhecido E a roça É o meu lugar Em um banco de escola Nunca pude sentar Eu tenho as mãos calejadas Por ser filho de agricultor Eu sou o homem do campo Eu sou lavrador Eu tenho as mãos calejadas Por ser filho de um agricultor Eu sou o homem do campo Eu sou o larvador Eu lamento o meu canto Por ser um canto de menino Eu lamento o meu canto Eu lamento o meu canto Por ser um canto de menino Um sofrimento De um nordestino Um sofrimento De um nordestino